Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio de podcast extra. E nesse episódio a gente quer falar sobre força de vontade e resoluções de ano novo. A gente sabe que nessa época do ano, muita gente faz aquelas listas enormes de resoluções do ano novo. Se comprometendo a um monte de coisa que vai atingir. Que nos outros anos fez uma bem parecida, não deu certo, mas nesse ano vai. E por que a gente teve vontade de falar sobre isso? Porque foi algo que aprendemos lendo o livro de nome Força de Vontade, do psicólogo americano Roy Balmeister. Neste livro, o autor argumenta que a força de vontade é um recurso finito. E que a melhor maneira de usá-la é concentrando-a num único objetivo. Pelo menos durante algum período de tempo. Assim, o que ele argumenta é o seguinte. Que você usa a força de vontade, usa toda a sua capacidade de se concentrar em algo, toda a sua motivação, pra formar um hábito. Quando você tiver um hábito estabelecido, ele já se faz, se repete de maneira automática. Aí você gasta a força de vontade pra criar outros hábitos. Isso é, você vai abordar de uma maneira sequencial as coisas. E não tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Porque, neste caso, se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, por exemplo, emagrecer, arrumar sua vida financeira, começar a fazer exercício, arrumar sua casa, ter um filho, enfim, um monte de objetivo, você vai dividir a sua força em vários objetivos e aí não vai conseguir se dedicar 100% a nenhum deles. Se se dedicando 100% a um deles já é difícil alcançar, imagina dedicando apenas 10%, 20% da sua capacidade. É muito pior. Pra exemplificar, vamos ler agora um pedacinho diretamente do livro. O Roy fala o seguinte, abre aspas. Não faça uma lista de resoluções de ano novo. Todo dia 1º de janeiro, milhões de pessoas se arrastam pra fora da cama, cheias de esperança ou de ressaca, decididas a comer menos, exercitar mais, gastar menos dinheiro, trabalhar mais arduamente no escritório, manter a casa mais limpa e ainda milagrosamente, com tudo isso, ter mais tempo pra jantares românticos e longas caminhadas pela praia. Já no dia 1º de fevereiro, elas têm vergonha até mesmo de olhar para a lista que elas fizeram. No entanto, em vez de lamentar a sua falta de força de vontade, elas deveriam ocupar o verdadeiro responsável, que é a lista. Ninguém tem força de vontade suficiente para cumprir uma lista como essa. Então, a dica é simples. Se você vai começar um novo programa de exercícios, não tente ao mesmo tempo reestruturar suas finanças. Se você vai precisar de energia para um novo emprego que vai exigir de você, provavelmente não é o momento ideal para você parar de fumar. Como você tem um único suprimento de força de vontade, as diferentes resoluções de ano novo ficam concorrendo umas com as outras. Cada vez que você tenta seguir uma delas, você reduz a sua capacidade de lidar com as outras. Um plano melhor é tomar uma única resolução e se ater a ela, até você cumpri-la. Esse é um desafio suficiente. Haverá momentos em que até mesmo uma única resolução parecerá excessiva, mas talvez você consiga perseverar. Fim do trecho do livro e a nossa interpretação é a seguinte. Em vez de resolver realizar mil coisas complicadas em 2018, foca em uma. Por exemplo, melhorar a sua alimentação. Assim, você vai ter mais chance de sucesso do que se tentar fazer malabarismos para atingir 50 objetivos diferentes ao mesmo tempo. Aí, depois que a sua nova alimentação já tivesse tornado um hábito para você, já não for mais cansativa de seguir, você pode partir para o próximo objetivo que você desejar, mas não antes disso. Bom, era essa a mensagem que a gente queria passar. A gente espera que essa dica rápida te ajude a começar o ano novo a todo vapor. Mas que até lá você curta bem as festas de final de ano junto de quem você ama. E se você tiver algum objetivo em mente, se você quiser ajuda para algum objetivo, manda um e-mail para a gente. A gente sempre responde lá no contato arroba senhor tanquinho ponto com. Tenha um ótimo começo de 2018, aliás, um ótimo 2018 inteiro. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.